Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal Quem assistiu o meu último vídeo, se você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui embaixo no box de informações E eu vou deixar aqui no card passando, é só você clicar pra você assistir Onde eu conto pra vocês a história do meu cabelo Quem assistiu esse vídeo, viu que no finalzinho eu falei que eu não tava muito satisfeita com o meu cabelo Já tinha bastante tempo E como eu já não tava satisfeita e já tinha bastante tempo Eu realmente tava pensando em alisar Já vai fazer o que? Um ano, um ano e meio mais ou menos que eu tô pensando em fazer isso Só que meu cabelo tava muito curto, muito curto mesmo E eu tava esperando ele crescer um pouco mais pra poder fazer Ou até mesmo pra ver se eu realmente queria fazer Ou se, sei lá, era fogo de palha E tipo aquelas vontades que vem e passa logo Então aí eu esperei E só que chegou um momento que eu vi que realmente era o que eu queria fazer Então eu resolvi ir lá e fiz Eu sei que a maior parte das pessoas que me acompanham são mulheres E essas mulheres possuem cabelo cacheado E uma coisa que eu quero deixar claro pra vocês Eu não tô falando que vocês têm que alisar o cabelo Não, eu fiz isso no meu cabelo Porque era uma coisa que eu tava querendo e pensando há muito tempo Tipo, muito tempo mesmo Aí chegou uma hora que eu desisti de ficar só pensando E eu fui lá e fiz Agora eu vou falar pra vocês o que foi feito no meu cabelo Eu fui no salão que se chama Inove Fashion Hair Que fica lá em Cascadura, aqui no Rio de Janeiro E a moça que me atendeu foi a Lili Ela é muito gente boa, muito gente boa mesmo Ela fez no meu cabelo tipo um relaxamento Pra poder soltar os meus cachos Porque, gente, meu cabelo é muito, tipo, muito cacheado Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem como o meu cabelo é cacheado, seco e molhado Pra vocês verem Então, assim, ela passou, fez tipo um relaxamento em todos os fios Da raiz até os pontos pra poder soltar bastante os fios E depois ela fez a Portier Esse segundo produto que ela usou era pra realmente alisar o meu cabelo Que no caso seria a definitiva Então eu posso lavar meu cabelo quantas vezes quiser Essa partezinha aqui dos fios, ela não vai mais enrolar Se por acaso, futuramente, eu decidi que eu quero meu cabelo cacheado de novo Eu vou ter que deixar ele crescer Eu vou ter que ir cortando de pouco em pouco E no final fazer o Big Shock novamente Mas no momento eu não estou pensando nisso Então, tudo ok Eu tô, tipo, muito, muito, muito feliz com o resultado, gente Muito feliz Olha isso, gente Olha como é que tá meu cabelo Nossa, olha Ó Meu cabelo cacheado Eu boto a mão aqui, menina Não chega no final nem a pau Eu realmente não tô incentivando A você, cacheada, alisar o seu cabelo Eu tô só simplesmente dizendo o motivo de eu ter alisado E eu tô muito feliz com o resultado Eu tô muito feliz com a minha aparência agora Tem muito tempo que eu tô insatisfeita com a minha aparência Tô satisfeita com o meu cabelo Que eu estava, né, satisfeita com o meu cabelo E agora eu tô muito satisfeita Eu tô muito bem Tô me sentindo muito bem Então, assim, eu tô feliz Eu tô muito feliz De verdade Então é isso, gente Eu vou finalizar o vídeo por aqui O intuito do vídeo mesmo era só contar pra vocês o motivo de eu ter alisado Pra do nada aparecer nas redes sociais Eu com o cabelo liso E vocês ficarem realmente sem entender nada E se vocês tiverem gostado do vídeo Deem seu joinha Se inscrevam no canal Deixem comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês Até mesmo opiniões de vídeo que vocês queiram ver aí futuramente E é isso, gente Eu vou finalizar o vídeo por aqui Encontro vocês no próximo Beijinhos Tchau 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 Tchau